A CIDADE NO BRASIL Pra te fazer, menino, estrela branca, paz Me traz um mundo lindo Por toda a humanidade, cidade ou nação Em cada coração faz brotar A chama do perdão Um novo amor, segredo Pra fazer da dor um brinquedo Meu brinquedo, meu presente de Natal Tenho um pedido Pra te fazer, menino Estrela branca, paz Me traz um mundo lindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL